Fala tropinha, beleza? No vídeo de hoje vou trazer um novo evento que veio no Soccer Manager 2024 no dia de hoje. Sim rapaziada, é um evento sobre a Copa América e também a Eurocopa que logo logo vai começar. E o SM já trouxe essa novidade insana pra você ganhar muitas recompensas, fazendo aí algumas apostas no jogo e descobrindo qual time que vai vencer a partida. Então fica até o final do vídeo, vou decifrar pra vocês aí esse evento e tudo mais, explicar tudo certinho. Mas antes de tudo já deixa o likezão nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Vambora, vou mostrar pra vocês esse novo evento. Show de bola rapaziada, tamo aqui na versão 4.3.1 do SM24. Galera, o jogo não atualizou, essa versão aí é da última atualização que eu trouxe vídeo aqui pra vocês no canal explicando como funcionaria aquela atualização. E a atualização veio só pra chegar esse novo evento que lançou no dia de hoje. Eu expliquei naquele vídeo lá pra vocês e o que eu falei aconteceu no dia de hoje, né? Tô gravando esse vídeo no dia 13 de junho de 2024, um dia antes de começar a Eurocopa. Então finalmente chegou no dia de hoje esse novo evento. Galera, esse evento aqui é basicamente igual ao da Copa do Mundo. Quem lembra aí, quem era inscrito no canal, eu postei vídeo pra vocês também. Tá passando na tela pra vocês aí uma imagem daquela Copa do Mundo lá, daquele evento aqui no SM, em que era só você descobrir qual time ia vencer a partida. Se você acertasse, você ganharia aí algumas recompensas como moedas e tudo mais. E é basicamente a mesma coisa aqui nesse evento da Copa do Mundo e também da Eurocopa no Soccer Manager 2024. Aí rapaziada, apareceu um novo botão aqui, ó, Preditor. Que é como se fosse ali um profeta, né rapaziada, você adivinhar o que vai acontecer no futuro. Por isso que você tem essa imagem aqui, galera, dessa bola de cristal, né? Pra você descobrir o que vai acontecer. E clicando em cima dela, galera, tá aí. Esse é o novo evento da Eurocopa e também da Copa América. Prever agora. Família, o primeiro jogo vai ser a Alemanha e Escócia no dia 14, né? No caso, amanhã. E vai ser o jogo de abertura da Eurocopa. E aí você vem aqui no SM, você entra no jogo e faz o seu palpite, mano. Você vai prever. Quem você acha que vai ganhar? Alemanha, Escócia ou então empate. E como vocês podem ver aqui embaixo, ó, sempre vai ter um prazo de envio. No caso aqui, temos aí quase um dia ainda pra enviar, porque o jogo vai começar 4 horas no horário de Brasília. Então você tem que prever antes, né, do início do jogo. Então temos aqui um pouco menos de 22 horas pra você prever, né, quem vai ser o vencedor dessa partida. Aí tem aqui as previsões do jogo, né, tudo mais. Preveja todos os resultados para ganhar. Com certeza você vai ganhar algumas recompensas. Não sei exatamente qual vai ser, né, se vai ser moeda, se vai ser booster. Não sei o que vai ser, mas provavelmente deve ser isso. E também não sei a quantidade, né, rapaziada. Se vai ser 50 de ouro, se vai ser uma quantidade exata de booster. Não sei, rapaziada, não sei qual é a quantidade, mas provavelmente vai ser isso aí mesmo. Então, eu acho que a Alemanha vai ganhar, né, rapaziada. A Alemanha tem um time mais qualificado, que é a Escócia. Tá jogando em casa, a abertura da Copa América. Então eu acho que a Alemanha vai sim ser a vencedora desse jogo. E você aperta aqui no time, né, no caso eu escolhi a Alemanha. Se você quiser empate, você bota. Se quiser a Escócia, você bota também. Mas eu acho que a Alemanha vai vencer. Então você seleciona ali e aperta nesse botão aqui, ó. Enviar previsões. Tá apertou? Pronto, beleza. O jogo vai carregar, né, rapaziada. E confirmou seu palpite. E agora tá aqui, ó. A espera de resultados. Então vamos esperar o jogo acabar. Ver o que vai acontecer, né. E se eu acertar, eu vou ganhar algumas recompensas por isso. É um evento bem básico, rapaziada. Isso já aconteceu, como eu falei, lá na Copa do Mundo de 22. E era basicamente a mesma coisa, né. Você tinha que prever qual time ia vencer a partida. Aquela Copa foi muito legal. Um evento muito legal. E se você acertar, se você ganhava aí algumas recompensas. Mas, galera, não é só essa partida não, ó. Tem várias outras partidas. Aqui você navega, né, os dias. Ó, dia 14 e agora dia 15. Vai ter esses três jogos aqui pela Eurocopa. Hungria e Suíça. Espanha e Croácia. Itália e Albânia. Aqui na esquerda você vê o time que tá jogando em casa. E na direita vê o time que tá jogando fora. Vê também o horário, o grupo. Qual vai ser o local do jogo, né. Qual vai ser o estádio. Aqui entre Hungria e Suíça, rapaziada. Eu vou colocar um empate, mano. Eu aposto no empate nesse jogo. Eu acho que vai terminar empatado. Então eu vou apostar no empate. Espanha e Croácia, mano. Que jogão, hein. Jogo difícil, mas eu vou apostar na Espanha. Eu acho que a Espanha tá vindo forte aí pra essa Copa América. E eu acho que a Espanha vai vencer aí nesse grupo da morte. E no outro jogo do grupo B, Itália e Albânia, rapaziada. Quatro horas no dia 15, né. No sábado. Vai ser no estádio do Borussia, eu acho, né. E, rapaziada, eu acho que a Itália vence. Então eu vou apostar aqui na Itália. Não creio muito que a seleção da Albânia faça uma proeza insana aí. Consiga vencer o empate, mas eu acho que sim. A Itália vai vencer essa partida. E aí tá, você também tem o prazo de envio aqui. Claro, o envio tem que ser antes da partida começar, né, rapaziada. Não tem sentido ser depois. Então você já entra aí no jogo, já prepara aí o seu palpite, né. Aposta e faça suas apostas aí pra ver qual seleção vai ganhar. A minha já tá feita, rapaziada. Já vou apertar aqui de novo. Enviar as minhas previsões e agora é só esperar o resultado da partida. E isso vai acontecer por toda a Copa América, rapaziada. Os jogos aqui do dia 16 ainda não estão disponíveis pra você fazer o seu palpite. Vai prever aqui em 15 horas. Então é bom você sempre, todo dia, mano. Todo dia entra no SM aí e faça a sua aposta, faça a sua previsão. Para todos os jogos, ó. No dia 16 tem mais três jogos aqui, no Grupo D e no Grupo C. Da Eurocopa, dia 17, mesma coisa. Começa o Grupo E e fecha o Grupo D. O último jogo aqui, Áustria e França. Você vai poder fazer também a sua previsão. No dia 18, Turquia e Geórgia, Portugal e República Tcheca. Dia 19, rapaziada, já volta tudo de novo. Já começam os jogos da segunda rodada do Grupo A. Grupo B também, assim vai. Dia 20, continua com a Eurocopa aqui. E vai começar também a Copa América, rapaziada. No dia 20 vai ter estreia aí. Acho que o primeiro jogo é a Argentina e Canadá, né? Pelo que parece aqui. Mas tinha que ser os Estados Unidos, né, mano? Porque os Estados Unidos vai receber essa Copa América. Então não sei qual vai ser o primeiro jogo. Mas enfim, aqui no SM, tá a Argentina e Canadá como se fosse o primeiro jogo da Copa América. Perdão. E você só vai poder fazer essa previsão aqui em cinco dias, rapaziada. O jogo é no dia 20. Então, no dia 18, você vai poder fazer aí a previsão dessa partida aqui da Argentina. E assim vai, rapaziada. Dia 21, mesma coisa. Vários jogos aqui da Eurocopa e também da Copa América. E assim vai, mano. Vai ter jogo do Brasil também. A estreia no dia 24 contra a Costa Rica. Você, com certeza, vai apostar no Brasil, né? Vai prever aí no Brasil a vitória. E assim vai, rapaziada, até terminar as duas competições. Como a Eurocopa começou primeiro, então, obviamente, ela vai terminar primeiro. E tem aqui jogo do Brasil no dia 28 também contra o Paraguai e começa as oitavas finais da Eurocopa. E assim vai, oitavas finais da Euro. Vai terminando também a fase de grupos da Copa América. Quartas de finais da Eurocopa. Vai começar também as oitavas finais. Rapaziada, vocês têm que entrar no jogo para fazer a aposta de vocês, mano. Não perde essa oportunidade. Não perde essa chance aí de ganhar algumas recompensas nesse evento muito legal. Eu sempre gosto desses eventos de você adivinhar qual será o vencedor da partida aqui no Soccer Manager 2024. A final da Euro está programada aqui para o dia 13 do 7, 13 de julho. E eu acho que a Inglaterra vai ser campeã, rapaziada. Amanhã vai sair um vídeo para vocês, eu jogando a Eurocopa com a Inglaterra. Fica ligado aí no canal. Joguei ela completa, rapaziada, todas as partidas aí para vocês. Então, espera no próximo vídeo para conferir como foi essa Eurocopa jogando com a Inglaterra aqui no Soccer Manager 2024. E assim vai, você vai continuando e a final da Copa América está programada para o dia seguinte, né? Para o dia 14 do 7 de 2024. E espero eu que o Brasil saia vencedor dessa competição aí. Então, tem muito jogo, rapaziada. Tem muito jogo aí para você fazer as suas previsões, suas apostas. Decidir quem vai ganhar, se vai empatar a partida, se o time de fora vai vencer. Você vai decidir isso, então, esse evento muito legal aí do Soccer Manager 2024. Eu só acho, né, rapaziada, que tinha que ter como também colocar o placar da partida. Ah, por exemplo, Polônia e Holanda. Eu acho que a Polônia vai fazer um gol e a Holanda vai marcar três gols, por exemplo. Faço a aposta também do vencedor e de quanto vai ser o resultado. Aí teria uma tabela ali mostrando, né? Se você acertasse o vencedor e o placar exato, ganharia X moedas ou X boosters para a sua conta. E assim vai, rapaziada. Ficaria um pouco mais emocionante, né? Um pouco mais dinâmico. Mas, infelizmente, não tem. Tem só quem você acha que vai ganhar a partida. Seleciona a seleção e é isso. Mas vamos esperar, vamos aguardar para ver qual vai ser o prêmio e a quantidade também. Fica ligado no grupo do WhatsApp. Vou deixar no comentário fixado o link aí para você entrar no grupo do WhatsApp. Entra lá. Eu vou estar colocando para vocês no grupo tudo atualizado, tudo o que está acontecendo no SM sobre esse novo evento que surgiu no dia de hoje da Copa América e também da Eurocopa. Mas é isso aí, família. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Não esquece. Na tela final eu vou deixar mais dois vídeos aí para você assistir. Passa lá. Então é isso aí, família. Eu fui por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo. Junta é nóis.